Alô, nação! Estamos aqui com o goleiro Gustavo, do Botafogo, da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Botafogo classificado para a segunda fase, sem sofrer gols. A que você atribuiu essa boa fase à defesa aí, Mô? A gente tem que agradecer muito a Deus, né, pela essa boa campanha que a gente vem fazendo. Tem que agradecer ao professor Bartinho, preparador de goleiro. Vem me apoiando, vem me motivando bastante na nossa defesa, na lateral, está uma defesa muito sólida, segura. E pretende continuar nessa boa fase aí, para o resto do campeonato. Então, o Botafogo classificado na segunda fase já. Primeira fase muito boa, sem sofrer gols, sem ser derrotado. O grupo está preparado para essa segunda fase, para essa fase de mata-mata, com o objetivo de chegar na final de 25? O grupo está preparado, sim. A gente vem trabalhando muito forte, junto com o professor Fernando, nos ajudando bastante aí nessa preparação. E a gente tem um objetivo, sim, de estar na final de 25, para Caimbu. E vamos fazer de tudo aí, com o mata-mata, vamos focar ao máximo para que isso seja alcançado. E vamos fazer de tudo aí.